Antes tarde do que nunca, nesse sol de Chiang Mai. Mas vocês sabem, né? Conjuntivite tá cortando na alta. Vou ali na farmácia e aproveitar pra gravar essa praça diária, né? Que coisa, mano. Que semana, hein? Acordei no domingo, acordei na segunda, na real, achando que tinha alguma coisa no meu olho, um cisco, alguma parada. Fui treinar normal, já com um pouco... incomodando um pouco. E pronto, mano. Caraca, só piorando, cara. Mal consigo abrir o olho, ardendo pra caralho. Horrível pra trabalhar, horrível pra fazer tudo, mano. Não tô indo treinar. Que inferno. Mas vamos lá. Próxima área de hoje, um assunto bem interessante, hein, mano? E, ó, tô gostando de ver que a galera tá firme, mandando mensagem, tá cumprindo os objetivos aí dos sete dias, né? Se liga nessa visão aqui agora. Bom, a maior parte das pessoas que estão aqui, elas estão na meta de empreender, né? A gente vê que muitos acabam me encontrando, procurando coisas como mercados de afiliados, ou SEO, que estão muito ligados, né? Ou, de alguma maneira, de marketing digital, que tá muito relacionado ao mercado de ganhar dinheiro na internet, empreendedorismo. Enfim, o conteúdo que eu publico acaba atraindo bastante pessoas com interesse nesses assuntos, né? E a gente já falou aqui, cara, que empreendedorismo é uma parada que é a minoria que faz, né? Minoria que faz, porque existe todo um sistema que foi criado pra que as pessoas não sejam empreendedores, né? A gente aprende na escola um monte de coisa, um monte de matéria, mas não aprende educação financeira, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, que são as coisas que são providenciais pro cara poder ter sucesso no mundo dos negócios, né? Então, a gente fica meio que deficitário desse tipo de conteúdo durante a nossa vida. Então, quando uma pessoa decide, né, a empreender e tal, evidentemente, todas as pessoas que estão ao redor dele acabam não sendo empreendedores, né? Não é empreendedor. E aí, quando o cara chega com a ideia dele magnífica, tipo, caraca, mano, vou criar um site aqui que vai posicionar e eu vou vender e vai ter o valuation que ele vale 30 vezes o faturamento mensal. Se ele estiver faturando 10 mil, eu vou ter 150 mil de fator de venda e aí eu posso pegar esse dinheiro, posso contratar gente, posso... Irmão, isso daí foge do entendimento da maioria, entendeu? Isso foge do entendimento da maioria. é um assunto que, cara, é muito mais restrito, né? É um assunto de negócio, é muito mais restrito. E aí começam os conselhos, tá ligado? Esse que é o problema, mano. Que essas pessoas que estão ao redor, elas não são pessoas ruins, tá ligado? Quando você chega cheio de gás, cheio de vontade, que conta a tua ideia pra alguém, alguém joga água, não é que ela é ruim. E aí, o que que acontece? Eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo, tá ligado? Eu sempre competi, né, no jiu-jitsu, né? Sempre competi. Desde que eu comecei a treinar, eu competi. Eu comecei a treinar jiu-jitsu um dia, uma semana depois, tava competindo, tá ligado? Doideira, mano. Competi uma semana depois. Mas eu já competia antes, eu competia no karate, competia no futebol, jogava bola, joguei na base de clube. Então, tipo assim, eu sempre competi, sempre gostei de competir. E aí, mano, quando tu vai pro campeonato e você perde ou... Você perde. Eu vi isso acontecer muito na academia. Vai pro campeonato e quando tu chega, vem vários especialistas, tá ligado? Tem vários especialistas falando o que que você tinha que ter feito, por que que perdeu, tá ligado? Só que o cara que tá falando pra tu, ele mesmo, não fez, tá ligado? E daí, surgiu o ditado dentro da academia, mano. Eu não lembro quem foi que falou isso, não. Que é o seguinte, mano, nunca tem que escutar quem não trocou porrada, irmão. Quem não luta, mano, quem não tá botando a cara pra lutar, mano, não deve ser ouvido, entendeu? Se tu foi pro campeonato, chegou no campeonato, perdeu na primeira luta, foi finalizado em 10 segundos, o cara que pode treinar todo dia, pode treinar há mais tempo que tu, ele não tem o direito de falar, tá ligado? Aliás, ele tem o direito de falar. É imoral tu escutar. porque ele não tá lá, mano. Ele não tá saindo na porrada, aí vai querer adaptar com quem tá saindo, tá ligado? Pegou a visão? Porque às vezes tu tá cheio de ideia, o bagulho não tá indo pra tu, tu tá criando teu site lá, tá fazendo conteúdo, não tá indo, ou você tá com dificuldade pra cumprir alguma tarefa que é providencial pra você conseguir ter resultado, e aí vai ter o primo, o sobrinho, o tio, o amigo, que nunca fez nada, mano, que nunca, tipo assim, tem uma vida de merda, tá todo fudido, mal casado, entendeu? Tá a saúde toda ferrada, o cara vai falar pra tu o que que é, o que que não é, tá ligado? Ele fala a beleza, pô. Agora, imoral, imoral é tu ouvir, pô. Tu ouvir, tá ligado? Tu ouvir. Então, desde que eu aprendi isso, eu sempre apliquei isso na minha vida, mano. Eu só dou ouvido, mano, pra quem tá saindo na porrada, mano. Quem não tá saindo na porrada, pra mim, é invisível. O que tá falando é invisível, tá ligado? É invisível. Não pode levar em consideração o que ele tá falando. Ele não tá com o mesmo objetivo que eu, pô. Porque aí tu fica escutando, tá ligado? Daqui a pouco, tu começa a acreditar, esse que é o problema, acreditar que o que o cara tá falando, o que você deveria ter feito, ou o que é A, ou o que é B. Aí daqui a pouco, sabe o que tá acontecendo? Tu tá indo na onda dele. Aí sabe o que vai acontecer? Tu vai ter o mesmo futuro que ele, que é um futuro que tu nem quer, entendeu? Mas acaba, mano, você acaba absorvendo, sendo ser humano. É clichê a frase, mas é verdade, mano, que você é a média das cinco pessoas que você anda, é verdade, mano. Você vai absorvendo sem querer, tá ligado? Sem querer tu vai absorvendo, vai absorvendo, quando tu vê, tá todo inclinado. A gente aqui, cara, que viaja pra caralho, assim, pra vários lugares, a gente percebe, mano, quando vai pra um lugar, tipo assim, vai pra Dubai, tá ligado? Tu fica ali, tipo assim, cinco dias em Dubai, agora que a gente ficou cinco dias em Dubai, a tua mentalidade já vai mudando automaticamente, mano. Quando tu sai de Dubai, que tu vai pra outro lugar, automaticamente, tu começa a absorver, mano. Tu começa a mudar sozinho, tá ligado? Caralho, o Porsche passando no meio da rua, mano. Pregueira, mano. Como dizia o Bruce Lee, tem que tomar muito cuidado, vigia, varão, com o que tá, com o que teu ouvido tá ouvindo, tá ligado? E aqui, ó, a minha vida, mano, farmácia, tá maluco, vou comprar alguma porra aqui, pra botar no olho aqui de escolhido, sei lá, mano, buscar uma solução aqui, porque tá bravo. Deixa a caixa de pergunta aí também, se vocês tiverem alguma dúvida. Tamo junto, hein? Como criar, posicionar e lucrar seis dígitos com SEO. Esse é o tema do meu treinamento, que tá disponível gratuitamente pra você aqui na descrição. Corre lá, que as vagas são limitadas, hein?